Primeiro, secretário, tem algumas questões que eu vou colocar que o senhor tem o benefício, primeiro, de não ter a memória do processo político e fiscal do Estado nos últimos anos. Então, por isso, não tem como lhe imputar grandes responsabilidades. Por outro lado, alguns questionamentos que eu farei deveria fazer para o próprio governador, mas o senhor que está aqui, no caso, representando o governo, faço para o senhor. Eu só queria lembrar aqui os colegas que a questão do agravamento da crise de Minas, ela não se deu no governo Pimentel. O agravamento da condição financeira do Estado, ela remonta a anos anteriores e bem anteriores. Então, eu queria só resgatar para os colegas que, quando nós assumimos o governo, início de 2015, já tinha um déficit orçamentário de 7,2 bi do Estado. convivíamos com uma realidade de recursos que haviam sido retirados do fundo e de previdência dos servidores. Algo em torno de 6 bilhões, me parece. E sem falar dos impactos daquilo que nós assumiríamos, vou dar exemplo, foi citado aqui o choque de gestão, como se fosse a fórmula mágica, a maioria das dívidas dos empréstimos, créditos contraídos no governo passado, então, no choque de gestão, passaram a ser descontados a partir de 2015, agravando a condição de endividamento do próprio Estado. Então, não é bem assim, né? Então, aumento de salários, alguns acordos que nós tivemos que estão assumindo. E também não é verdade que o governo ficou somente namorando a lei Candi como a única saída para a questão da crise financeira. Alguém pode questionar as medidas que foram adotadas, se seriam as melhores ou não. Entendo eu que eram as possíveis no momento. Vamos lembrar que o governo utilizou do expediente, de utilizar os recursos dos chamados depósitos judiciais, no entendimento com a Assembleia, que aprovou no entendimento com o Poder Judiciário. Naquele momento, nós tínhamos um recurso que poderia estar nas instituições financeiras, não é isso? Para a rentabilidade das instituições, mas acabou cumprindo uma função pública do Estado. Então, conseguimos ali, naquele período, conseguir ter um alívio do sufoco fiscal. A questão da própria lei Candi, que hoje há um ambiente para o governo cobrar, ela se deu porque, entre outras coisas, o governo do Estado, o governador Pimentel, ingressou com a ação do Supremo. E o Supremo definiu que se fosse feita essas compensações. E criou-se também um ambiente para eliminar que suspendeu o pagamento dos juros, da dívida do Estado. Nós estamos falando, me parece, em torno de 6 bilhões de ano. Outra medida que nós temos que lembrar foi que nós fizemos um refis, que teve uma arrecadação inicial, e um crédito recebível de longo prazo, 30 anos me parece, e que tentamos, então, naquela época, fazer a chamada de securitização, que era poder ofertar esse recebível de longo prazo, para o governo ter, ainda com deságio, alguma receita. Aí entraram no TCE, questionaram, travou, o governador não conseguiu caminhar. Tentamos, ainda, ofertar parte das cotas das ações da Codemig, sem a perda do controle da empresa, também para poder ter uma capitalização. Então, eu estou dizendo assim, quem fala que a gente ficou namorando sua lei, a gente não conhece a história do esforço que o governo fez no passado. Aqui eu já citei vários pontos. Inclusive, eu acho que o governo deve, inclusive, dialogar com essas possibilidades, no caso da Codemig. E eu, por exemplo, se os outros são a proposta como essa, eu não tenho como ser contra, porque eu fui favorável lá atrás. Então, para manter uma coerência, eu, ainda sendo oposição à secretária, terei que me comportar dessa maneira. Não posso dizer isso sobre o plano de recuperação, porque o nosso governo refutou o plano de recuperação da maneira que foi colocado. Então, não tenho como dizer que eu poderia caminhar com ele. Então, eu estou fazendo aqui essa conversa. Aí, outra coisa, nós também não tivemos em Minas, com exceção agora deste 13º, o atraso dos salários. Nós tivemos parcelamento dos salários dentro do período do próprio mês. Não porque o governador quis. O governador está mal-humorado, está chateado com o servidor, que é sacanagem, vamos dizer assim. Se fosse sacanagem, mal-humor do Pimentel, o Zema estava pagando em dia. O Zema não está pagando em dia por contingência do Estado. Não é porque o Zema é ruim. E eu compreendo isso. Da mesma situação que o Pimentel chegou ao ponto de não ter a condição de pagar o salário naquele momento. Bem.